Na Rádio Grande Vale FM, 93.1, Mônica Xavier, vem pra cá Mônica, Mônica Xavier, locutora da Grande Vale FM. Dá uma boa noite pra essa galera, ô gente, ela é Xavier, eu sou Xavier, aí vocês imaginem o que quiserem. Oi gente, boa noite, e eu vou falar uma coisa, viu Douglas, a gente tem andado por várias cidades aqui da região, e hoje, essa é a festa mais linda que eu vi em toda a campanha 2016, mas esse novo é forte, viu? E no dia 2 de outubro, não se esqueça, para o progresso voltar a pingo d'água, vote! Vote! Tá bom, vocês vão gostar, vocês vão jantar ou não? Não! A mão mais alto com a bandeira bem pra cima assim, vote! Vote! Beleza Mônica, locutora da Grande Vale FM, também aqui apoiando nosso futuro prefeito, Arthur. Convidamos aqui no palco, candidato...